Bora falar de futebol, bora falar da vitória do Palmeiras por 3x0 sobre o Goiás e o eficaz Rodízio de Abel. O olhar para a manutenção de um time muito forte com banco e com titulares nesse duelo contra o Goiás, pensando no confronto com o Atlético. Bora falar sobre isso no vídeo. Ah sim, bom lembrar, hein? Nos comentários fixados aqui, Estrela Bet, comentários fixados aqui, Estrela Bet tem um link especial para você se cadastrar e apostar comigo. Tem apostado nas lives aí também, para você apostar comigo na Estrela Bet. Cadastre-se lá, a gente faz algumas apostas e nesse link aqui, quando você se cadastrar, quando você for fazer o seu primeiro depósito, se esse depósito for entre R$20 e R$200, você consegue liberar a opção de 100% de bônus. Ou seja, se colocar R$20, a opção 100% de bônus vai estar liberada, você clica e vira R$40. Colocar R$50, vira R$100. Colocar R$200, vira R$400. Beleza? Agora sim, bora para o vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, tá? Se você não é um inscrito, tem live de segunda a sexta-feira. Além disso, tem vídeos e análises e, claro, vale você deixar o seu like aqui, que também é bem importante para o canal, combinado? Ao final do vídeo, deixa um comentário também, que vai dar uma moral para o canal. E se você quiser ser membro do canal do Fragoso, fique à vontade. É o seguinte, bora falar sobre o assunto do vídeo, o eficaz Rodízio de Abel, nesse confronto contra o Goiás. E por que eu digo eficaz? Porque deu resultado para a equipe dentro de campo, diante do Goiás, num campeonato brasileiro, que por mais que o Palmeiras tenha aberto uma vantagem em relação ao atual vice-líder, é fato que está longe de ser um campeonato fechado, longe de ser um campeonato próximo de estar decidido, ainda mais pelas forças que o Palmeiras está vendo por trás. O Fluminense, por exemplo, crescendo, pontuando, tendo um aproveitamento de time campeão. O Flamengo, nas últimas rodadas, tendo um aproveitamento de time campeão. Então, olhando justamente para o que os times vêm apresentando, esses times que estão atrás do Palmeiras, manter a vantagem é fundamental para um momento de oscilação próprio. E, se houver um momento de oscilação dos seus concorrentes, a manutenção dessa vantagem vai fazer com que a corda estique demais para quem está correndo atrás e possa desmotivar os adversários. Tendo isso em vista, o Palmeiras não pode tirar o pé no Campeonato Brasileiro. E, também tem uma decisão pela Copa Libertadores da América, onde tudo está aberto. Um duelo contra o Atlético Mineiro, 2x2 no primeiro jogo. A confiança em alta para a equipe Alviverde, por conta da busca do resultado dentro do Mineirão. No entanto, o placar é igual. 2x2 é o famoso 0x0, não tem mais gol nem fora de casa. Então, o que é importante? É importante tentar jogar na máxima força, como diz a Bel Ferreira. E jogar na máxima força indica que você tem de colocar o melhor time à disposição fisicamente. E também, tática e tecnicamente. Não adianta colocar só atletas em campo. É preciso colocar jogadores de futebol em campo. É preciso colocar atletas que estejam bem tecnicamente, que consigam cumprir taticamente aquilo que é necessário para se fazer acontecer um resultado. E o Palmeiras fez isso pensando no confronto com o Atlético Mineiro. E eu achei bem interessante. O próprio João Martins já disse em uma entrevista coletiva que o time do Palmeiras está preparado, ele está já com o físico ajustado para atuar de quarta e domingo. Ele tem feito isso, tem ajustado. O planejamento do Palmeiras tem um calendário em que as lesões não são muito grandes, não são muito frequentes, justamente porque a equipe conseguiu se adaptar a esse calendário de acordo com a comissão técnica. E aí, você olha, por exemplo, como é feito o rodízio. O Palmeiras entrou em campo contra o Goiás, na vitória por 3x0, onde atuou muito bem, muito bem, com destaque para Gabriel Menino ganhando oportunidade como titular e tendo mais um jogo em que ele entra bem e é fundamental para a estrutura tática do time. O Mike muito bem atuando como lateral quando necessário para marcar, como um ponta quando necessário para atacar, jogando Wesley para dentro, se tornando um segundo atacante junto com o Navarro. Enfim, um time que funcionou muito bem com muitos jogadores reservas. Mas aí, qual foi a mecânica de troca? Qual foi a mecânica de revezamento do Abel? Vou contar para vocês. O Everton foi o goleiro, com Vanderlan, que é reserva pela esquerda, Gomes titular, Luan e Mike, dois reservas completando a linha de zaga. Aí, mais à frente, Menino e Zé Rafael, um titular e um reserva, Wesley, Veiga e Dudu, num 4-2-3-1, a gente pode chamar assim, Wesley reserva, Veiga e Dudu titulares, Navarro como centroavante. Veja só, o Palmeiras entra com um, dois, três, quatro, cinco, seis reservas em campo e aí coloca quatro titulares. Isso falando, evidentemente, de jogador de linha, né? E quando você olha justamente para as condições do jogo, o Palmeiras já não tinha suspensos. Piqueires, descanso total para o próximo jogo. Murilo, descanso total para o próximo jogo. Marcos Rocha, descanso total para o próximo jogo. Estamos falando da linha defensiva do Palmeiras. E aí, quando você olha para isso, você já vê Vanderlan, Luan e Mike ficando durante toda a partida em campo. Jogadores que, muito provavelmente, não entrarão no confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Estarão 100% do tempo no banco de reservas se a lógica do jogo for respeitada, digamos assim, o que nem sempre acontece, né? Quando os jogadores se machucam, aí a lógica é invertida, tem que entrar o substituto e tudo mais. Só que quando a gente olha para Luan, Mike e Vanderlan, eles não são substitutos que entram frequentemente. Portanto, atuaram o jogo todo. O Gomes pode botar um asterisco. O Gomes é um cara que tem uma frequência em campo de 90 minutos, principalmente, impressionante. Um jogador que praticamente não fica suspenso, não sai, não é substituído e mantém o nível. Então, coloca um asterisco desde sempre. O Gomes é um jogador que praticamente é um goleiro no time de linha, praticamente não é substituído. Quando você olha para a dinâmica dos volantes, Menino e Zé Rafael. O Gabriel Menino é um jogador de reserva. O Zé Rafael é um jogador titular que estava desgastado, evidentemente, pela última partida contra a equipe do Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras precisa do resultado contra o Goiás. Não adianta colocar uma dupla de volantes reserva. Ele quer manter o time na máxima força, na máxima intensidade, física e tática. Então, é bom equilibrar. Com isso, o Menino jogou o Zé Rafael também. O Menino subiu o nível, conseguiu atuar muito bem com o Zé Rafael ajudando por dentro. E, quando a substituição acontece, o Zé Rafael sai para a entrada de quem? O Zé Rafael sai para a entrada do Danilo, que é o outro titular. Então, o Zé Rafael atua 45 minutos nesse meio de semana. Geralmente, acaba atuando muito mais, mas ele atua 45 minutos, o que faz com que ele mantenha o ritmo de jogo e, ao mesmo tempo, atue menos para não ter um desgaste muito grande. E entra o Danilo para atuar 45 minutos, e não 90, como é o habitual, para não ter um desgaste muito grande. Quando a gente olha para o Menino, ele só é substituído para entrar o Atuesta porque tem sido uma peça que entra em campo com frequência. O Menino tem entrado nos últimos jogos. Então, o Abel coloca o Menino para ganhar ritmo de jogo, para ter um tempo maior dentro de campo, e aí o Atuesta entra, faltando ali algo em torno de 15 minutos, entra com 31 minutos do segundo tempo, tem os acréscimos, evidentemente, e o Menino não joga 90, joga 75 para estar pronto para entrar, porque é um dos que entram costumeiramente. Mas não entra em tantos minutos, então não é uma minutagem maior nesse jogo. Quando a gente olha, por exemplo, para o Scarpa, jogador que estava no banco de reservas, é importante, ele entra no lugar de quem? O Palmeiras tinha ali, numa linha de três homens, digamos assim, dois pontas e um meia, o Palmeiras tinha Veiga no meio, Wesley, que é reserva, e Dudu. O Veiga entra, ou melhor, o Scarpa entra no lugar do Veiga, e o Veiga atua 45 minutos para manter o ritmo, para gerar também aquele descanso, aquele repouso de 45 minutos, então ele atua só metade, geralmente atua mais, atua só metade, e mantém o ritmo de jogo, mas consegue entregar ao jogo contra o Goiás uma dinâmica de um time titular. E entra um titular no lugar dele, entra o Scarpa, para manter o nível da equipe, e o Scarpa não joga 90 minutos, joga 45 porque entrou no segundo tempo. Então, mesma dinâmica, acaba descansando, 45 minutos do que o habitual, geralmente jogaria 90, ou pelo menos 75, algo assim, e consegue ter um descanso maior, e manter o ritmo de jogo. Quando a gente olha para o Flaco Lopes, o Flaco Lopes acabou entrando também, Flaco Lopes é titular, entrou, o Navarro ganhou um ritmo de jogo maior, veja como o Navarro acaba entrando, o Flaco Lopes entra, faltando 30 minutos para o jogo acabar, o Navarro joga 60 minutos, porque tem entrado, tem sido uma peça utilizada, então ganha uma minutagem maior, ganha uma minutagem maior, ganha mais campo, campo com alguns titulares, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e depois entra o Flaco, que é titular, e vai estar descansadíssimo, porque acaba jogando ali, 30 minutinhos, nada mais do que isso. Ou seja, o Palmeiras manteve o Wesley em campo, inclusive em 90 minutos, que é um jogador que tem entrado, mas nem tanto, é um jogador que o Abel utiliza como um 12º jogador, e ele manteve o Wesley, e eu acho que o Wesley foi uma manutenção também, muito por conta da ideia de que ele não estava bem. E tirar o Wesley poderia gerar uma vaia muito grande do torcedor, uma quebra de confiança do Wesley, e ele precisa do Wesley, o Wesley é um driblador, ele é importante, e o Wesley ficou em campo. Quando a gente olha para o Dudu, o Dudu foi um jogador que atuou 45 minutos, ele também deixou o campo, ele também foi substituído. Dudu atuou 45 minutos, justamente para ter a dinâmica de manter também rodando o time, e ao mesmo tempo, ele poder colocar outro jogador, e descansar o Dudu por mais tempo do que o normal. Então, em tese, olhando para o que o Abel fez, ele teve metade do time titular no primeiro tempo, metade do time titular no segundo tempo, colocando algumas reservas para rodar, outros que não vão entrar no próximo jogo, atuando o jogo inteiro, e assim ele teve uma dinâmica eficaz. No fim das contas, previsão do próximo jogo, o Everton no gol, goleiro, 90 minutos, não pega nada. Marcos Rocha estará 100% fisicamente, não atuou nesse confronto. Gomes, como eu disse, é um asterisco, é um goleiro na linha, está sempre 100% fisicamente. Murilo estará 100% fisicamente. Piqueires estará 100% fisicamente. Quando a gente olha para o Danilo, a gente olha o Danilo, que no meio de semana só jogou 45 minutos, vai estar 100%. Zé Rafael, só jogou 45 minutos, vai estar 100%. Veiga, só jogou 45 minutos no meio de semana, vai estar 100%. Scarpa, só jogou 45 minutos, vai estar 100%. Dudu, só jogou 45 minutos, vai estar 100%. Flaco, só jogou 30 minutos, vai estar 100%. E se porventura o Rony entrar em campo, o Rony entrou no lugar de quem? No Dudu. Então, o Dudu descansou, o Rony ganhou um ritmo de jogo, ganhou 45 minutos atuando, para voltar da lesão, já ter uma dinâmica, já entrar de novo no Allianz Parque, já sentir o cheiro do jogo, para entrar já sabendo, já à vontade, no próximo confronto, se for titular. Ou seja, um Palmeiras que vai estar 100% dentro do jogo contra o Atlético Mineiro, e ao mesmo tempo, um Palmeiras que está com ritmo, se desgastou pouco, e conseguiu o resultado que queria, para aumentar, inclusive, a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo mesclando titulares e reservas. Eficaz rodízio de Abel Ferreira, que deu resultado, pelo menos para colocar o time 100% em campo, para não perder ninguém, nem perder nenhum titular, e além de tudo, manter o ritmo e minimizar o desgaste nesse jogo. Para mim, estratégia muito acertada do treinador, não só pelo resultado, mas pela performance, pelo aumento de confiança de alguns jogadores, como o Mike e Gabriel Menino. E aí, claro, se o resultado vai acontecer diante do Atlético Mineiro, no Allianz Parque, é outro papo, aí é outro jogo, é outra história. Mas que a preparação, na minha concepção, foi muito bem feita, foi muito bem feita. E claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo. Em resumo, deixe o seu like, deixe a sua inscrição no canal, comente, e bora falar de futebol.